Não, tamo junto. Repeat after me. Tamo junto. Tamo junto. Aê, caralho! Cocó no incórdio! Vai tumultuando o banho aqui de sua pança bagaceira. Vai acertudo, moleque. Dá atenção, moleque. Pega, Juliette. Tem avô! Tá a brincar, pô? Tá a brincar? Porto, velho. Não, não, não. Não, vai. Procura outra, caralho. Voltou na mesma loja, mano. Na cara de pau. Pega, fio. Chegamos num shoppingzinho pesado aqui, mano. Tipo uma... Uma 25, tá ligado? Só que... Coisas finas, né, nego? Coisas finas. Mano, estacionamento daqui. Tesla, arroz forte, arroz horse, Audi, BMW. Mano, monstro, fio. Começando mais um videozão. Eu não filmei muito vindo pra cá, porque tava no maior barulhão dentro do carro. Nós tá com o pessoal ali, ó. O maior barulhão da porra dentro do carro. Aí eu peguei, mano. Não filmei muito, não. Mas vamos dar um peãozão dentro desse shopping aqui. Nos juro. Pô, o pô, não tá na chave, cadê? Vamos tá encostando aqui. E na hora que eu sair, vou mostrar as naves que tem no estacionamento aqui rapidão, né? Porque eu não tô sozinho aí. Ainda tá de carona e aí também a gente não quer atrasar o pessoal, né? Tô chegando aqui. Vou mostrar um pouquinho o bagunço. Puta, mó ventinho, mano. Dá uma roda. Certo? Vocês pediram pra eu aparecer um pouquinho. Tô aparecendo. Mano, não gosto muito de aparecer porque eu tenho que filmar com a frontal, tá ligado? Nego, eu tenho muitos cursos de vlog ainda, mas nós estamos aprendendo, filho. Vamos que vamos acompanhar a reserva, vamos ver o que dá pra comprar aqui. Esqueça tudo, macho. Vinte e cinco de março de Dubai, nego. Dá uma atenção. Dá uma atenção, moleque. Pega, Juliette, filho. Do modelão, João. Vinte e cinco de março de Dubai. Chama, filho. Vai acompanhando, hein? É que nós estamos meio sem destino aqui. Nós estamos em alguma entrada, mas isso aqui é gigantesco, moleque. Acompanha, filho. Acompanha. Ó, filho. Filma um pouco. Vocês não sei nem se... O risco de arrumar treta com algum nativo. Bagulho de peruca aqui, ó. Becdonuts. As roupinhas aqui, ó. Mano, o bagulho aqui é 25 de Dubai, mano. Resenha demais, nego. Resenha. Olha lá, ó. Olha como é que os caras vendem esse bagulho aqui. Muito louco, mano. Vai acompanhando, vai acompanhando. Mano, vai ter vários cortes. Olha o paraíso aí, pra quem gosta. É, mano. Vai achando que aqui não tem a 25. Pesadona, de modelo. Tem várias... Várias caminhadas aqui, mano. Tá porra, que louco. Caralho, da hora de bagulho aqui, mano. Olha atenção, moleque. Muito louco, mano. Chavezinho. Vou fazer um 360 pra vocês verem. É que eu não posso me perder do pessoal porque eu tô sem internet, mano. Sem internet. E é gigantesco que se eu me perder aqui já era, mano. Por isso que o vídeo vai ter vários e vários cortes, mano. O pessoal tá ali negociando. Os parceiros que nós conheciam no avião. Outro pessoal ali também não conheceu no avião. No avião não, né? Quando nós perdeu as malas, moleque. Vamos ver aqui. Olha, ó. O bagulho vende que nem... Sério, viu? Chavezinho. Quando eu dei internet. Celular não tem nada, quase nada. Graças a Deus, moleque. É. Vários cabos diferenciados aqui. Boqueda aqui. Caralho, louco, mano. Louco, filho. Louco, os bagulho aqui. Vários putas. Os microfones. Top. As pessoas... As pessoas olham a modo diferente pra nós, filho. Vocês não tem noção. O bom é que eles não me entendem. Enxporta, WX. Vai dando uma olhada aí, filho. Caralho, louco. O videogamezinho, né? Da hora. Cabo. É isso, brother. O negu falou não sei o quê. Eu não entendi porra nenhuma. Não entendi porra nenhuma. Vamos embora, ó. Xiomis. Xiomis. Andruids. Vamos embora. Para mim? Sim. O que você faz aqui? Xiomis. O bagulho dá pra se perder nos relógios. É que é o bocão desse aqui? Qual deu lá ainda? Picota do bagulho. O bagulho. Gigantesco aqui, viado. Cê é louco. Segura o bicho que tá vindo ali. As mochilinhas de guerra. Olha as mochilinhas de guerra. Pesada. 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 De raparigo, moleque. Xiomis. Amizuno, nego. Olha os caras nas ideias, os caras nas ideias. Brasília. Brasília. Ai, Calica. Cadê? Olha lá, comprando água, nego. Comprando água de Dubai. Saca o aguamento da porra da caralho. Bora. Bora. Pesada. Não é pra nada. Vai tomar o teu amigo. Obrigado, mano. Obrigado, mano. Obrigado, gente. Essa rainha tensa. Não sei nem o que eu tô falando. Ai, caralho. Os radinhos estão cantando já, hein? Os radinhos estão cantando, cara. Ai, caralho. Vou roubar tudo, viado. Vou roubar tudo. O cara tá olhando pra caralho. O segurança tá olhando pra caralho, viado. O segurança tá olhando pra caralho. Será que pode gravar aqui? Pode gravar? Grava o que você quiser, cara. Se alguém reclamar, você para, hein? O segurança já seguiu nós duas vezes, já viu? Não, vou perguntar pra gente se tem algum problema. Esse bom né, Juliette aí? Tá, mas eu me oprimir. Tá, mas eu me oprimir. A gente já ouviu o sotaque de carioca. Oi. É, já me encontrei. É, a picota é o estilo de São Paulo, né, filho? Tá bugando tudo aqui, já. Nós estamos chamando atenção pra caralho. É que nós é artistas, né? As pessoas são pacíficas, né? É, né? Se fosse... Quer ver? Daqui a pouco ele aparece de novo. Daqui a pouco ele aparece de novo. Acompanha, filho. Ai, mano. Acompanha. Eu já escutei o rádio dele tocando já. Pega pra vocês, vocês vão precisar. Valeu, pai. Muito obrigado. Olha o Purification. Esse meu cartão aqui é da Noma de Passa e de Ramp. Porque ele tá recarregado em dólar. Ele e o Roberto tá com as caras. Eu também. É raciocínio. É raciocínio. Então, aqui é uma loja tipo de lanterna. China, Enxenai e Atens. Os patinetinhos. Charvin. Tipo, os caras tem idioma deles aqui, nego. E aí nós lançamos o nosso. Diferenciado que só os seguidores entendem. Tipo, Highline Under Table, Full Underground, Master Prime. É soltar porra, bagulho só de relógio, viu? É, moleque. As caras da internet estão diferentes. Mano, os pessoal falam pra porra aqui dentro de frente, mano. É cara desse humano, velho. Ô, mano. 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 Que a mãozinha ali. Chave, hein? Chave. Vamos achar, homem. Ele tem isso. Agora tem que cigarra. Ele tá uma louca também a três caras. Olha os caras. Ah, os caras não têm boné da Outluia, né? Bonézinho da Ferrari. Chave. Bonézinho da Ferrari. Já tá boché Só acho que nosso impacto de mil, né, Nene? Como've said you knew? Mano, é igualzinho a 25, os caras ficam oferecendo uma pá de coisa Uma pá de coisa Deixa eu ver, mano Olha o Black Master Prime Comprar uma boneca pra Júlia É, um helicóptero Certeza, mano Certeza Ali mais loja de boné Aqui eu fico meio pago Olha lá, os pessoal estão de preto Meio para de filmar os nativos Os nativos é foda Deus nenhum Os nativos é foda, meu Não, tá no meu lugar Calma aí, filho, deixa o nome dar de lugar, calma aí O que você tá fazendo do nada? Massagem Mano, acho que eu vou comprar essa minha bolha Que que é isso aí, tio? 30% do preço pra chegar a 2 Vamos comprar no final da mulher Que porra é isso? Os aviãozinhos, filho Esse carioca que me enche o saco pra caralho, viu, mano Atrapalhando o filmamento Olha lá Muito louco, mano Muito louco, mano Muito louco Com a peça A nove Mano, mas fica doido aqui, mano Tem muita coisa da hora, tio Muita coisa muito da hora, mano Sério, chave demais Muito louco, mano Obrigado Obrigado Nem sei falar, obrigado, obrigado, obrigado Sumando, sumando Poxa, tem até umas comidas aqui do nada É comida isso aqui? Nem sei o que fazer Pá, pô, pô Aí, pai, Juliette, Juliette, quer? Olha, Juliette aí, ó Puta, aí sim Aí sim, mas essa eles não têm Essa eles não têm Mano, essa lupa amarela de psico aqui tá muito louca, velho Ah, frio Ainda vai ficar louca aqui, já Cartelinha sacana É, velho Esqueça tudo Macha Olha, mano Louca, anjinha, amigo Anjinha de rapariga Isso aqui na quebrada tá ligado, né, moleque? Com os radinhos Carregador de endocinamento Com os adesivinhos É, moleque Fone de ouvido aqui Escapinha de iPhone É, moleque Isso aqui é o paraíso, filho Aqui E nós, mano Nós vamos dar 5% desse lugar, mano Por isso que o vídeo vai ter vários cortes Senão vai ficar muito longo o vídeo, mano Muito longo mesmo Olha o louco Olha o que top isso, mano É, é Nossa, mano Pra decoração de sala Isso é louco Plancada, mano Dá atenção Muito louco, mano Tá colocando animativo aqui Tá de boa Caralho, louco, mano Louco, louco Ó, pica uma brasa Louca Chave, tio Chave, chave Sério, louco, mano Ô, tio, tô aqui procurando uns perfumes, né, viado Pra não alcançar Cacomo Nem sei, mano Nem sei, mano Tem avô? P*** Tá brincando, mano Tá brincando, mano Cadê? Não tem nem jequiti aqui, nego Caralho, mano Caralho, mano Olha lá Chave, cara Nós estamos indo pra mim, sério Não pra reggae Pra reggae Olha a mágica, a mágica Faz lá, faz lá, faz lá, faz lá Faz lá a mágica Um coelho, ok? Qualquer coelho você vai pegar, qualquer coisa Só você vai ficar aqui, certo? Um, dois, três Qual a mão? Aqui, aqui Mágica, nego Suiu tudo Suiu tudo Tem que ter os cursos, hein, tio Mas cadê? Vai lá, pega e fazia do coraçãozinho pra você pra eu filmar aqui É do coração, pai É do coração, vai É do coração, vai É do coração, mano É do coração, mano É do coração, mano É do coração Fala quem tá gravando Vai lá, vai lá, nego Vai ficar na mão dele Vai ficar na mão dele Vai ficar na mão dele Dá atenção, filho Resenha aqui com os gringos Cês caderno Quanto é isso? Tio Ele tá explicando Tio Um aqui Se liga Tá porra Agora essa Dois 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 em cada mão, nego Tio Tio Apenas 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 Nem sei o que eu tô falando, vagabundo Pra caralho Pega o incêndio Tá porra Esse é o Zofo Aí, eu entendo que eu falei incêndio Porra Porra Chave Tira Tira Na minha vida Como eu tenho medo de agulha Né, filho Então eu vou lançar essa daqui De um mês Vamos ver o que vai dar Aí vocês comentem aí Se vocês gostaram dessa tatuagem Ou não O nego é tímido assim Porque vocês estão gravados Não são acostumados a fazer Esse tipo de vlog Vamos ver isso Tá cortando aqui Fazer a application Um minutinho Pra dar tatuagem na picota Naquele modelo Vamos ver se vai durar um mês mesmo Ou os caras estão enrolando nós Eu vi que no Brasil Os parceiros colocaram E realmente durou um mês Durou bastante Só que o parceiro colocou a pequena Vou mandar algo no braço inteiro Pra ficar chavão Naquele modelo Enquanto eu tô fazendo Esse vídeo aqui Meu irmão Tá sendo massageado Pega o cara Pega o cara que eu conheci No aeroporto, nego Mas eu dei no outro, velho Mas eu dei no outro Pra perder a tensão Enquanto grava Eu tô em choque, nego Vai que é uma coisa de sério Meu braço fondeu Não, mas é pra fechar tudo mesmo Vamos ver se é isso mesmo Que os caras prometem Vai, tio Vai Volta Ali do lado Vai Senta aí Caralho Que cinta Tira a camisa Vai pegar a lombreira Estica mais a camisa Está ok? Está perguntando se está bom assim? Achei que era bem até aqui Ok, ok Sempre chavão Nunca vai abandonar a lupinha É isso que dá Você não tem coragem de fazer tatuagem Tem medo de agulha com trauma de infância Essa é nova, vocês não sabiam Quando eu era novo, cortei a orelha com estilhete Aí eu peguei trauma de agulha Aí raríssimas as vezes eu tiro sangue Isso daí eu nem vou contar com vocês Mas já contei é isso Aquele modelo Ele está cortando lá Está forte aqui Fazendo processo aqui agora A molhagem A engue O molhamento aí Para te aplicar A engue nunca Nunca Mano, eu não estou botando tanta fenda aqui não Bom, qualquer fita Eu já peço Managing votes Esquece Se ficar feio, fodeu Eu já comentei o que vocês acharam Um mês feio Se ficar bom Aqui, eu quero ver isso aqui Durar com gasolina Ah é Tinha que ser na hora Vamos ver se vai dar bom Eu acho que não deu bom não Tem nada a usar Eu estou achando que não deu bom não Ah, eu acho que ele vai virar Ele está só molhando tudo Ele vai virar Ele vai virar Ou não Não, 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 não Acho que é quando secar Quando secar vai aparecer Pergunta Calma, ele vai voltar também Ah, não, deu ruim Deu ruim, nego Deu ruim Não pegou Não pegou Não pegou Mano Eu acho que é quando secar Não, eu acho que não Mas o que ele falou? Alguma coisa boa O que ele falou? Sim Amanhã vai aparecer É como esse vai vir Amanhã Como esse vai vir Ah, vai demorar até amanhã Para aparecer a cor Certinho Ele vai... Essa conversa aí, tá, mané Será? Essa conversa Eu já vi o parceiro fazer Foi na mesma hora Pergunta para ele no banho Alguma coisa assim Fala para ele Se não voltar Se não coisa lá Eu vou voltar aqui amanhã Você vai se for normal Normal, normal Normal, normal Ok Nossa, mas se eu aplicar Esse em casa Ele está tentando até aparecer Nossa, vocês não iam conseguir fazer Nem... Não, e fala que Ele fez muito corte na tatu Mano Para encaixar certo Não, ficou certinho até Pelo que eu estou vendo aqui Pelo que eu estou vendo aqui Ela está certa Ele falou que vai aparecer a cor É, está começando... Agora é só amanhã Não, vai aparecer mesmo Está aparecendo Vai ficar aparecendo Ok, bom, Dan Obrigado Diga oi para o Brasil Obrigado Obrigado, galera E agora o nosso amigo também Pode gravar normais aqui Aí, fio Dá uma atenção Vamos dar uma volta lá dentro Caralho, sabe? Está vários veículos, mano Olha o Lamborghini, fio Tá, porra Top a lojinha, hein, moleque? Olha Louca, fio A lara A lara, hein? Lamborghini Olha, coloquei isso aqui Vamos ver se vai dar bom, né, mano? A manu falou duas horas Diz que é 24 horas Para ela aparecer Vamos ver se vai dar bom Que louco, mano Caralho Experiência diferenciada Vamos demais Olha as roupas aqui Ex-Sports As outras todas cobertas Está raro, mano Com esse bagulho ali, ó Já manda para sua mina Essas roupas aí Você vai usar ali Vamos ver se é por aqui, nego A resenha, a resenha Chora, chora, chora Chora Você falando em português Com o sarola Aê, cara Sente-se Sua danada feia Lá, ele Não, pai Senta aí tu Senta aí Senta aí Esse bicho assombra Minha tatuagem está vindo, hein, nego Minha tatuagem está vindo A pratinha é louca, hein A pratinha é louca Acho que não vai pegar não, hein A mala aqui é muito barata A mala, mano A mala é muito barata Está dando uns 200 reais Umas malas dessas 200 reais Olha lá, tem várias loucas, ó Dá o que? Uns 220? 225 225, ó De sentar você gostou, né? Ai, caralho Vamos olhar o malamento Caralho, essa prata aqui Eu gostei, hein Caralho Nossa, dá pra meter um louco nessa daí Olha as brancas aqui, ó Vocês que gostam de branca Não, não, não Não, vai, procura outra, caralho Procura, bora, bora, bora Está ruim de negócio, não tem ideia Isso mesmo, cocó, glicote Bora, bora Está trocando papo Está trocando papo 120 120 O que você quer, lá? 80, 80 80 real Bosta, bosta O parceiro é desenrolado, tio Tinha que ser lá do Capão também Bora, filho Bicho já ficou nervoso rápido, tropa Bicho já está nervoso Não, não, não Rui de negócio, foda-se Macha, tchau É isso Bora Caralho, mano O shopping fica na maior resenha da porra com nós E os caras já deixou os mano bravo ali na outra lojinha Vamos ver aqui, ó Vamos dar uma olhadinha aqui Vamos ver se isso é bom de negócio Vamos ver se é bom Ai pai, ele falando em português com os caras, os caras não entendem nada Pai, só dá aqui quebrada 100, 100 100, ó 50 vai, 50 vai Eu vou jogar 60 Olha o debate Aí ele vai vir com uma bolsa pra você Aumenta 50 Aumenta 50 Aumenta 50 Ô Vamos ver, tropa ele tá doido pra comprar mas nós não queremos deixar ele comprar porque os caras baixam mais o preço pega essa preta aqui então essa preta é louca esse bicho é otário você tá falando que é de silicone 120 você fala 100 né de silicone 120 é mano tá muito barato é absurdo fala 100 vê essa preta aqui ó tem essas duas pretas aqui louca mano os caras muito debate aqui e voltou na mesma loja mano na cara de pau na cara de pau carai tio na cara de pau cara das malas bonitas aqui mano ó mano você escondendo que eu tava gravando ele ele vai levar a mala vou esperar ele pagar né manda pro corte chama tropa deixa eu explicar pra vocês eles iam ganhar uma mala de graça porque ele nem viu que tava dentro aí ele foi inventar de abrir porque ele comprou mais três daquelas ali abriu e perdiu a mala de graça cadê uma pequena dessa daqui não mas você não ia saber você não ia saber não ia ter como e nós já iam estar longe tá certo tá certo tem que ser honesto tem que ser honesto certo mas ele levou duas ali já era nós vai levar ali pra minha irmãzinha já era e coca rica macho vamos zoar o carioca negro carioca gosta dele essa não é nada ver fala aí fala aí tamo junto quebrada não não tamo junto repet tamo junto tamo junto tamo junto ae ae carai coca rica tio vai tumultuando o banque essa ponte essa bagaceira vai ser tudo moleque os caras se racham viado vou lançar um idioma vocês vão ser obrigado a aprender vai pega uma mala pega uma mala né tio falou falou thank you thank you thank you bora eu só sei falar thank you viado agora fudeu bora fi bora caralho oh thank you uh 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 fim do ano tá chegando ronetão tá sorrucando a favela tá rinando os moleque chaveando os menóton mutuando alma aí dona maria os caras não entendem nada nego os caras não entendem nada nós cantando os funk brasileiro vagabundo tá assombrando do bar nego esqueça tudo tá bugando tudo é pra lá caralho é na linha a favela tá reinando os moleque tá chaveando os menó tá atrapalhando stories dela aqui agora fudeu nego vamo aí vamo aí esses moleque esses moleque da internet é louco esqueça filha ente eu não sei ente ai meu deus do céu mano esses caras mano sério e ai filho mano eu tenho que lembrar vocês eu conheci esses caras no aeroporto quando nós perdeu a mala não foi nada disso aqui combinado agora todo mundo comprando mala ai meu pra finalizar tá porra já vou aproveitar e mostrar pra vocês um pouco do estacionamento calma ai vai passar água aqui os caras vão pegar água eu vou mostrar o estacionamento pra vocês vamo aí pra nós tumultuar os carros vamo ver tem uns carros de vagabundo aqui hein moleque tem uns carros aqui barato nego barato pra vocês que gostam toma já logo essa velar nego a velar zona de raparigo moleque ó que carro de vagabundo nego bagulho jogado moleque chave nego morre zema ele está lá nem quis vir comigo deixa ele louca hein mano louca a bm zona ali ó deixa eu dar um zan é é moleque é internet aqui aqui mano mano não vou dar muito pião aqui no estacionamento não viado porque tá mó sol mano caralho parece um ônix esse daqui né moleque dos novos dos últimos dos últimos eita porra viado olha o tamanho dessa Ford nego ô bagulho chaveia viado tá porra tio a picota olha a picota a bm zona puta tinha um arroz forte aqui mano ô ok mano bagulho não cabe na vaga tio cê é louco Skylade é agora é agora é Skylade moleque top mano top cê tá doido tomara que os caras não me batem não me prendem aqui mano que eu tô filmando os caras tá olhando feio pra caralho pra mim mano o áudio o áudio vixi não tem um curso não tem um curso tá porra louca Skylade viado é chave chave eita porra amigo ave maria vagabundo eita caralho cadê os pessoal viado eu não posso me perder nossa o carro ali eu tacando marcha pros outros lados é oxê é nada é o carro do outro brother ali o pessoal tá ali ai caralho acho que o carro tá pra cá hein ó o carro aqui ó caralho chaguarzão moleque é fi é qual Nissan que nós tá ó a picota do bagulho chave dos últimos dos novos né moleque esses carrinhos aqui tem uns carros legal pra caralho que o Veluster ó o Veluster nega Veluster é é moleque é internet fi é internet é internet caralho ó a Mercedes nego que louca viado louca a Mercedes ali fio você tá maluco ave maria meu Deus mãe ave maria meu Deus nós vai tacar marcha aqui os caras vai guardar aqui os bagulho e comprar pá de mala ele vai embora amanhã nós vai embora outro dia ele vai embora outro dia nós conheceu com mala tá terminando o conhecimento com mala tudo a história da mala aqui é eu não nós é na chave fi nós é na chave esse carioca tá embaçando na minha calma caralho acompanha não sei se eu vou finalizar agora não sei vamos que vamos marcha não sei se eu vou